Já ouvi falar seu nome, você vai me atender Eu nem sei se meu pedido vai aqui caber Eu sei que sou proscrita, não tenho verso algum Mas senhora tão bendita, já não foi alguém comum Salve os proscritos, pois não tem pão Estão aflitos, não há compaixão Salve o meu povo que tem fé servil Salve os proscritos, o mundo é hostil Eu peço luz, eu peço som Eu peço a cruz do meu coração Alguém fiel, alguém clamar Eu peço ao seu pará, abençoar Não peço por mim, Deus me valeu Mas há tantos por fim, piores que eu Salve o meu povo, os pobres tão sós Eu peço a Deus que olhe por nós Salve os proscritos, olhe por nós Você ensinei o que está fazendo aqui embaixo Já não causou problemas suficientes hoje Palma, eu quero falar com você